E aí, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma resenha que é da Icais, que eu já tô super apaixonada por essa marca E eu já quero dizer pra vocês que eu vou trazer muitos produtos da marca Tá crescendo muito, tá trazendo muitos benefícios aí pros nossos cabelos Com propostas super diferentes Esse daqui que eu tô trazendo hoje é o All in One, que é o Fabulous Pra que que serve essa maravilha aqui, gente? Ele simplesmente são 10 benefícios e 1 Ele é um creme multifuncional Você pode usar ele para finalizar o seu cabelo sem usar nenhuma fonte de calor Deixa seu cabelo bem alinhadinho, sentadinho aí pra você ficar o dia inteiro com o cabelo bem comportado, bem disciplinado Vai estar protegendo também porque ele tem fator de proteção UVA e UVB Eu recebi essa miniaturinha aqui quando eu fui no evento que teve de blogueiras no EBSA E desde lá eu não parei de usar mais Eu venho utilizando toda vez que eu vou usar secador de cabelo, vou usar chapinha, vou usar um babyliss Por quê? Pra secar o cabelo e pra modelar, fazer uma escova, ele facilita muito a escovação Então eu vou falar pra vocês aqui os 10 benefícios que ele tem Ele dá suavidade, controla o volume, auxilia no uso da prancha, toque sedoso E de verdade é, gente, toque é maravilhoso, olha isso Controla o frizz, olha gente, meu cabelo tá bem assentadinho, sem nenhum frizz Dá proteção na cor Então pra quem tinge o cabelo, pinta, sei lá, o cabelo de vermelho, de preto, de louro Quem gosta dos tons, assim, bem coloridos de cabelo, sabe? À medida que você vai usando, ele é um produto que vai tratar o cabelo Não é só pra você usar e proteger, não Além da proteção, ele vai tratar Enquanto ele estiver nos seus fios, na fibra capilar Ele vai estar tratando e reparando os cabelos ao mesmo tempo Você pode finalizar no seu dia a dia da forma que você quiser Eu uso muito quando eu vou fazer uma escova Porque ele seca muito rápido Ele faz com que o processo da escovação seja mais rápido Por isso que ele é fabuloso, né? É um tipo de produto que pode ser usado em todos os tipos de cabelo Se você quiser fazer uma escova, quem é cacheada Quiser mudar um pouquinho aí o estilo cabelo Você usa ele pra proteger o seu cabelo, gente, pelo amor de Deus Não dá mais só pra sair do banho, secar o cabelo Sem usar um protetor térmico que você vai danificar todos os seus fios E hoje em dia, gente, as marcas Principalmente a Icais lançou esse daqui Que é muito parecido Munique One, vocês sabem qual é esse produtinho? Que é um produto importado, muito, muito caro E aí, esse daqui, gente, faz a mesma coisa Só que são 10 benefícios em um É tudo que a gente precisa dentro de um produtinho só Aqui diz Todos os cuidados que seus cabelos precisam Em um só produto Cabelos sublimes, protegidos, brilhantes e com saúde All in one é uma forma inovadora Para cuidar da saúde dos seus cabelos Atuando nas áreas danificadas das fibras Auxiliando no fechamento das cutículas Fortalecendo os fios e proporcionando movimento Portanto, leveza e um brilho intenso Que é isso aqui, gente, que vocês estão vendo Leveza Dá um brilho maravilhoso E sem contar o cheirinho maravilhoso que ele vai deixar no seu cabelo O cabelo dele é muito gostoso É bem suave Ele é um produto bem fluido Ele não é espesso Então, conforme você vai aplicando Como eu tô aplicando aqui Não parece que seu cabelo tem um finalizador Porque o toque é muito gostoso É muito suave Não parece mesmo Por isso que eu tenho gostado muito dele E a quantidade, gente, é bem bacana Ele vem em 200ml Olha aqui, ó Ele vem em 200ml Então é produto pra caramba Você vai usar muito mesmo Não tem meu cabelo com shampoo normal Você pode usar uma máscara de tratamento Que você tem em casa De hidratação, nutrição Como você desejar E eu apliquei 3 vezes na mão Espalhei bem Pra que todos os fios recebam aí o produto Depois disso, eu venho com jato de secador mesmo Normal Vou secando o cabelo Secando, secando Pro melhor resultado E dar uma selada nas minhas cutículas Use uma escova Mas é uma escova bem larga Não vou fazer força nenhuma Não vou fazer esforço nenhum Pra secar meu cabelo E nem escová-lo Porque esse produto já ajuda aqui No processo de escovação Então vocês vão ver o quanto é fácil Meu cabelo desliza aí na escova É muito, muito simples Depois disso, eu decidi fazer um babyliss aí Pra deixar meu cabelo assim Mais volumoso Não fiz nada muito assim certinho Eu fiz o cabelo meio aleatório também Deixei ele com esse volume Com esse ar assim Bem bonitão Porque eu gosto Dessa coisa mais voaçante Então pra ficar com esse resultado Pego um pouquinho mais de produto E vou amassando o cabelo Pra ele deixar o cabelo bem bonito E encorpado Porque ele dá uma encorpadinha Assim nos fios E é isso que eu fiz Vocês estão vendo aí Que eu dei uma amassada E assim Ficou o resultado Do meu cabelo, gente Então eu quero dizer pra vocês Que esse vídeo aqui Não é uma publicidade A Ikaz não tá me pagando Pra fazer esse vídeo, gente Eu quero deixar bem claro Meu canal Ele é muito sincero Muito transparente O que eu falo aqui O que eu venho dizer pra vocês Fazer resenha É coisas que eu uso no meu dia a dia E eu gosto mesmo Então Antes de falar Eu já venho testado Essa daqui Essa miniatura E eu tô gostando muito A marca Ela tem produtos maravilhosos Cada um com uma função Assim Eu sei que tem muitas De outras marcas no mercado Como eu venho fazer resenha De outras marcas também Mas como eu vou trazer Muitos produtos aqui da Ikaz Se vocês quiserem saber De resenha de outros produtos Deixa aqui embaixo No comentário Que de acordo com o que vocês Vão me dando aqui um feedback Eu venho aqui contar pra vocês Eu venho falar Dos produtos que vocês Mais querem ver aqui Já tem um vídeo aqui no canal Do Bebetox Também da Ikaz Eu vou deixar aqui no box de informação Pra quem não viu ainda Pra vocês darem uma conferida O quanto ele é maravilhoso também Então Eu sou suspeita pra falar A marca é maravilhosa Mas parabéns Pela quantidade de produtos Que ela tem O custo-benefício é ótimo São produtos com preço acessível Eu vou deixar aqui embaixo também O contato do site Onde vocês podem adquirir Também o produto da Ikaz Então se vocês gostaram Desse vídeo Não deixe de dar aquele like Pra mim Não deixe de se inscrever No canal Porque toda vez Que eu venho a trazer Uma resenha aqui Vocês vão ficar por dentro de tudo Não deixe de me seguir Nas redes sociais Que eu vou deixar aqui embaixo também Mas o Instagram Já vai ficar aqui Pra vocês verem Vocês vão ver aqui Minha carinha aqui Essa carinha aqui Gente É pra vocês se inscreverem No meu canal Já clica nela Que você já vai escrever direto E aqui e aqui Estão algumas sugestões De vídeos Principalmente Tipo Betox Da Ikaz Só você clicar aqui Que você vai direto pra lá Então é isso meus amores Muito obrigada Por me assistir Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau